Esse é o futuro, mas estou tão confuso com o fato que eu lido Tenho que ajudar, sempre eu vou melhorar Só pelos meus amigos Quanto mais eu fico, mantenho o sorriso Vocês são tudo o que eu sempre quis Nunca tenho medo, isso não é segredo Vocês trazem meu final feliz Eu sempre sei o que fazer, mas o que aconteceu Todos estão seguindo em frente Menos eu Esse não é o futuro que eu queria Não é como a minha vida deveria ser Tá todo mundo indo embora, eu estou ficando rosa Eu não controlo esse poder Não consigo te ajudar Não posso te curar Essa dor sentimental não foi a branca que causou Foi minha mãe que te machucou Ela não era perfeita, eu também não sou Mas sou diferente, não matei decenas Quero insistir, vem de volta agora Que pena Eu não sou a criança que se lembram Eu não sou um anjo, não, não mais Quero me ajudar, mas não dá tempo Só me deixe em paz Eu sou um monstro definitivo Diga adeus pro seu amigo Veja seu herói se tornar seu pior inimigo Viro ser eu Com você Come, casa, comi Você disse não, eu queria um sim Parece que ninguém precisa de mim Eu não controlo esses insultos Eu odeio esse futuro E com meu pai de novo eu surtei Já fez me ajuda Eu sei que você é a única A controlar essa força de calidestar Então vamos lutar Quanto tempo esperei pra te ver implorando Você perdeu, estava certa Eu realmente estava me segurando Eu sou a criança que se lembram Eu não sou um anjo, não, não mais Quero me ajudar, mas não dá tempo Só me deixe em paz Eu sou um monstro definitivo Diga adeus pro seu amigo Veja seu herói se tornar seu pior inimigo Ninguém pode me ajudar Querem conversar, então eu conto Quase batei a branco e a chapéu Eu sou um monstro Estou corrompido, me perdi de mim Beat city, saiba, não vai sobrar ninguém Vocês estão em perigo, extinguidos, destruídos Olha no meu caminho, crystal jazz Vocês ligam pra mim Me curaram pra ser diferente Vocês tiverem chiven, eu nunca tive mais Eu tenho que seguir em frente Eu não sou a criança que se lembram Eu não sou um anjo, não, não mais Querem me ajudar, mas não dá tempo Só me deixe em paz Eu sou um monstro definitivo Diga adeus pro seu amigo Veja seu herói se tornar seu pior inimigo Eu sou um monstro definitivo Diga adeus pro seu amigo Obrigado.